Hoje eu cheguei tarde, cheio de saudade Você não estava, eita que vontade Deu de você Dentro do meu quarto, em qualquer espaço Um pequeno armário, em que eu te encaixe a mim Só você e eu Não que isso seja algum privilégio Mas eu sei que isso é tudo que eu quero Você na varanda, com um vestidinho velho Em cima da mesa, em cima do prédio Em qualquer outro lugar do universo Em que eu esteja Back to Do meu calendário Não tem quarta-feira Nem tem mais horário Em que eu não queira ser teu Mais do que Um cara de camiseta e jaqueta Que olha pro lado E não tem certeza que Vai ter o seu amor Não que isso seja algum privilégio Mas eu sei que isso é tudo que eu quero Você na varanda, com um vestidinho velho Em cima da mesa Em cima do prédio Em qualquer outro lugar do universo Em qualquer outro lugar do universo Em que eu esteja Back to Do do you Bye Yeah Yeah Não que isso seja algum privilégio Mas eu sei que isso é tudo que eu quero Você na varanda com um vestidinho velho Em cima da mesa, em cima do prédio Em qualquer outro lugar do universo Em que eu esteja perto